Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Banda Marcial Sênior, município Gamastari e Bahia, fundada em 12 de maio de 1977. Regente, William Santana e Luciano Oliveira. Dirigentes, Luiz Carlos Leandro Souza, Tiago Pereira, William Amorim, Gustavo Brito e Anderson Assis. Orientador de Linha de Frente, Anderson Assis. Instrutor de Ordem Unida, Pedro Souza Filho. Mó, Anderson Assis. Coreógrafo, Anderson Assis. Baliza, Karen Conceição e Sofia Xavier. Balizadores, Daniel Ravilha e Vinícius Damasceno. Repertório variado. Histórico. A BAMUCA tem 42 anos de uma bela história, onde conquistou diversos títulos, nesta associação se tornando uma das referências musicais do movimento de bandas informais do Estado da Bahia. Agora, agradecimentos a Deus, a Prefeitura Municipal de Camastari, aos nossos alunos, à FAB e a todos que acreditam e apoiam o projeto da BAMUCA. da cidade de Camastari, BAMUCA em julgamento. Bem... Abós! 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.